Senhoras e senhores, minha turma, se inicia a segunda etapa do Ressaca Moral, um quadro onde o convidado é convidado para se acabar na cachaça e travar as quatro rodas dele e no outro dia ele se acabar com a ressaca moral da vergonha e da bobageada que ele causou. O meu apresentador ilustre, exclusivo, nunca apareceu por aqui. Nossa, primeira vez. Esse candanguinho, essa desgraça, tá aqui de novo. Quem que a gente vai deixar maluco? E quem que a gente vai deixar maluco hoje, Gabriel? Não sei, sei que me fala. Só imagina. Hoje o nosso convidado, Leandrão. Chega pra cá, Leandrão. O que é, Leandrão? Fala, fala. Pode me chamar de Leandrão, pode me chamar de Anonchave, pode me chamar de Acondroplasia, me chame do que quiser. O que que é? O que que seria? Acondroplasia é a marca de anão. Acondroplasia, raça. Ah, é o nome que dá pra não? É o nome científico. Acondroplasia. Mas tem vários estilos? Tem, tem acondroplasia. Tem nanismo, né? Tem nanismo, tem anão. Caralho, parece um nome de remédio, né? Você vai enxugar, macho. Tá preparado? Não tô preparado, mas vamo que vamo. Bovinho que eu vou virar igual carro hoje. Pode me dar gasolina, tudo, etanol, álcool, 70, tudo bem mesmo. Se você beber até cair, a queda não vai doer tanto, né? Esse já tá... Que isso, que isso? Já vai quebrar o fosco, nem começou, gente. Olha isso, pessoal. Que isso, galera. Nem bebeu, já tá dando trabalho. Chega de papinho, chega de conversinha. Ele é muito fofinho, né, Kono? Ele é muito fofinho. O menino tá com pacotinho, caralho. Os meninos tá com pacotinho. Os menininho tá com pacotinho. Colocou, ele colocou a música em diminutinho. Os meninos tá com pacotinho, dentro da mala. Dá um pouco de pastel aí, fera. Um pouco de pastelzinho aí. Aí, ó. Aí, ó, pu. Ó, piques de 500, pra quem fazer 30 flexões seguidas. Só pra começar aí. 30, vai, vai, vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 10. Eu não sou nada. Fala aí, qual que é a boa? Vai pro barzinho. Os menino tá com pacotinho. Dentro da malinha. Pacotinho não é, caralho. Os menininho tá com pacotinho. Dentro da malinha. Contando fortinho. Os menino tá com pacotinho, caralho. Os menino tá com pacotinho, caralho. Bateu com a cara na câmera. Cara, eu sou mórbido. Oi, caralho, dentro da mala. Dentro de mala, dentro de maleta. Vai ficar bilelinha hoje? Vai ficar bilelinha. Hoje? Aquela mulher ali beijou o Muka no último episódio. Beija, beija. Não, os menino tá com o quê? Com pacotinho ou com pacote? Mamãe, mamãe, mamãe. Aí, Muka, perdeu o Muka. Vai, vai da pinga que eu me atrapalho. Vai comigo, tia. Eu me entro na vinha. Trem dozinha de algum negócio. De contínio. O que é contínio? O que é contínio? Ali, ali, ali. Aonde? Ali em cima, do lado do... Não, mas pede uma coisa que tu conheça, velho. Constantini. Continue. Tem que chupar o limão antes, sabe? Ah. Ah, olha lá. É depois, né, que bebe, que toma o limão. Não é antes. Não é antes, não. Não, eu vou botar depois, é antes. Gabriel, vai levar esse guri, vai. Vai levar esse guri. Leva o Emiliano. Se você ficar sabendo o tamanho do badalo desse anão... E pensa... Não, 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 não. Incrível! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peter Parker! Peter Parker! Eu assisto o Danilo Gentili todo. Manda um abraço pro Danilo Gentili aqui, você vai aparecer no Mingo, hein. Um abraço, um beijo, coração pra você. Você já me viu lá, né? Já, já. Ele é o Mili Murilo Gouto. Eu já sei, né? Eu já sei, né? Você é Zika. Você é Zika. Vai! Muito louco doido. O arroba tá chegando lá. Tem cachorro que tá na cama. É o meu dia. Eu gosto de você, mano. Ele é psicopata das ideias. O que que tá acontecendo? Alguém sabe me explicar? Filma o cara. Documenta! O cara... O cara... O cara tá arrastado. O cara foi arrastado. Eu só não vi na conversa, né? Mas eu nem... Vai! Peter Parker! Vai! Peter Parker! Vai! Peter Parker! Vai! Peter Parker! Ei! 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 Eu gosto de usar não, tio. Eu vou pegar ele. Ei! 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 O cara querendo me pegar, viado? Porra, é isso daí? Foda-se a Mary Jane. Quem que é esse cara? Coitado, ele é... Acho que ele é idoso, viado. Ele não consegue nem falar, cara! Ele não tá falando! Cês tão matando a minha aranha, mano! Viado, ele não tá soltando voz, velho! Cê é igual, cê... Cê tem 70 anos! Viado, cadê o 87 anos? Viado, cadê o 87 anos? Se cuidando. Será que as minas tem fetiche em anão de... É... dedo de anão? Todas as minas quer chupar o dedo do anão que já percebeu? É, eu já percebi, já! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Vai, vai, vai! Veja! 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 Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Pensa que o Paulinho é essa dele! Tem fetiche em anão de aranha, vai! Veja! 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 goчиq não, vai, vai, vai o menino ta com o que, termina a músa Com pacotinho! Com pacotinho! Caralho! Os menino tá com pacotinho dentro da malinha! Ai meu! Qual o meu nome é MC? MCPH? MCPH! Tem que lançar essa versão, pai! Lançar a versão! Os menino tá com pacotinho dentro da malinha, contando fortinho, dentro da salinha! Os menino tá com pacote dentro da mala, contando forte! A mini bundinha! A mini bundinha! Cara, isso aqui tem todos os indícios de um estilo de vídeo que o YouTube pode derrubar! Ninguém tá fazendo uma merda dessa, porque isso aqui só dá merda! Então se vocês apoiam esse tipo de merda, que no final é pra dar risada! A minha raba em risco pra postar isso aqui! Então curte o vídeo e comenta pra ajudar a engajar pra nós fazer mais edição disso daqui! A galera tá muito vitimista! Ah, não sei que tem! Cringe! Ah, não sei que tem! Cancelado! Ah, não sei que tem! Cê sabe que... Mano, nós não fizemos nada pra ser cancelado! Só que nós estamos vivendo a vida! Aí ó, é aqui mesmo, pai! Mano, levanta, levanta, levanta! Que que é? Eu grita! Bate na minha puta! Bate na minha puta! Eu sou o que? Eu sou o sexapil? Todo mundo quer beijar lá não, velho! É tempo! 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 Me dá um serinho! Me dá um serinho! Me dá um serinho! Me dá um serinho! Ah! Cara, eu gosto de mulher, porra! Eu ia te arranjar uma mulher agora! Cê gosta solucionando seus problemas, bebê? Fala comigo! Como é que é? Tá curtindo? Samba, samba, samba! Fala com você, eu curto qualquer coisa! Samba! Aí ó! Uma lingüicinha pro anão! Uma lingüicinha pro anão! Uma lingüicinha pro anão! Uma lingüicinha pro anão! O anão vai comer a lingüicinha! Quem quer que o anão bebe mais uma docinha? O anão vai comer a lingüicinha pro anão! Eita! Gostoso! 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 Língo! Aaaaaaah! O que é que gostosa? Quem topa um beijo de língua, pia! Eu tô de língua! É, eu tô de língua! Quer dançar? Quer dançar? Vou te gramaticizar! Pessoal, pessoal, a festa tá legal, a brincadeira tá boa Mas chegou a hora agora do grande quadro Cantadinhas no Gabi Ajoelhou, vai ter que mamar Bora adiantar esses dois minutos Que mais dois minutos da barriga de mamãe nascia mulher Vem, vem bebê Próxima cantada Calabreso, calabreso, calabreso Calabreso, calabreso Calabreso, calabreso Agora fazer o que? Calabreso Seu bar, eu só faço se for seu bar Seu bar, quem? Seu bar, quem? Seu bar, quem? Vai, calabreso Vai, calabreso Que nojo Que nojo Que nojo Não dá só um mordinho na blusa dele Só um mordinho Vai, só um mordinho Ai Fora 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 Vai tentar lá no time Vai tentar lá no todo lugar Ai 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 Eu faço borboleta francesa Borboleta francesa É assim Ai Que deselegante Mano Tá todo mundo pegando a minha bunda Caralho Eu tô brabo Todo mundo pegando a minha bunda O Corino tá comendo Ai Deixa eu pegar na sua bunda Ai Que porra Todo mundo quer pegar na minha bunda Ainda bem que eu não quero É Deixa eu pegar na sua bunda também Ai Ai Caralho 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 Ai, 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 ai! Perdeu, perdeu, perdeu! Manco Jackson! Manco Jackson! Eu sou o Guilherme of Trance. E de malia, amor! E de malia! Samba, 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 samba! Ai, ai! Vai anão, vai anão, vai anão! Ó, ó, comendo o carrinho! Já quebrou o chapá nesse vídeo? Vamos chapá! Eu bebo pra ficar alto! Não, não, vou grufar, vou grufar! Eu compro, eu compro! Bora, bora! Tá pronto? É melhor do que pegar a minha barriga, viado, que é secreto. Eu grufar não sei. Não, eu vou grufar! Fala o que você quer falar agora, fala o que você não é, viado, agora! Agora, agora, agora! Agora, agora, agora! Cê é um fredopo! Porque eu amo a cerveja! Eu te dei o copo cheio, cê devolveu o vazio? Cê não deu o copo pra mim, o seu copo tava no chão! Ah, então você rouba, então você é ladrão! Ladrão! Ladrãozinho! A chata é roubado! LADRÃO! Acabou o freio? VINTE MINUTOS DEPOIS! VINTE MINUTOS DEPOIS! Cheguei, meu amigão! Cheguei, meu amigão! Oi! Vou pra mim! Mágua! Mágua! Nossa! Carutacubana! Charutacubana! Carutacubana! Meu cabelo tá cheio de pedra e aranha! posso pegar o anão no colo pra mim cara ele não é meu todo o cara pergunta pra mim cara eu posso pegar o anão no colo o que eu vou falar sério o editor peca essa brisa o editor peca as páginas você é a estrela desse vídeo depois daqui você conseguiu deixar eu e o gabriel quietinho relaxa você ta conhecendo o aroma épico fala ai o imperador do japonês fala até 10 em japonês o 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